Olá pessoal, bom dia Professor Joaquim aqui de Piracuruca escutando aqui o ronco do riacho aqui do parque ambiental que fica bem próximo aqui em casa e de manhãzinha é só tranquilidade depois começa aí os carros de som chegarem e começa a confusão mas por enquanto tudo tranquilo só chuva, vamos aproveitar aqui uma pausa pessoal, 25 metros, mira aberta sem apoio pista autenticada aqui é minha casa ok Rossi Johnny, 4,5 chumbinho é o flathead heavy 0,53 como eu falei, vou atirar aqui por trás desse para-bala temos 25 metros de muro vai passar um pouquinho lá porque tem a pedra aqui dá 60 centímetros a diferença nós já autenticamos a pista mas vamos lá sem alvo pedi para o Ramiro trazer mas ele não não veio ainda e eu não sei se vai dar tempo então já improvisei aqui um alvo pequeno para 25 metros mas vamos lá né certo serve aí tá deixa eu colocar esse celular ali por trás para a gente visualizar os disparos tá bom tentar colocar ele aqui vou tentar colocar ele aqui eu acho que aqui dá para ver tudo vamos lá vamos lá eu acho que aqui Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Como é que ficou? Pegou acima. Pegou acima. Mas vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez disparos. Pessoal. Se fosse tirar esse daqui. Com certeza. Esse. Esse agrupamento aqui. Casaria aqui dentro. Tenho certeza absoluta. Pena que eu não tenha como comprovar isso. Eu vou pegar aqui o sensor de movimento. Não é aqui. Marcar aqui. Vamos lá. Marcar aqui. Pronto. É bem aqui. Tranquilo. Tranquilo. Que é daqui. Para a ponta lá. Só não com esse. Esse aqui não. Esse aqui está fora do padrão. Mas esses nove chumbinhos aqui. Eles agrupavam aqui dentro. Entendeu? Nove aqui. Com certeza cairia aqui dentro. Sem nenhum problema. É só questão de ajuste agora. Baixar um pouco a mira. Baixar um pouquinho ela. Puxar um pouquinho para a esquerda. E a Rossi Johnny. Está pronta para os vinte e cinco metros. Tudo de bom para vocês pessoal. E até a próxima. Com mais vídeos aí da Rossi Johnny. Convidando pessoas para utilizarem. Utilizarem para testarem a carabina. Para poderem dar uma opinião precisa. De quem usa. De quem conhece a carabina. Essa carabina. Bem entendido. Essa Rossi Johnny.